O cachorrinho caramelo tá correndo atrás de mim Que é o meu chinelo, minha camisa e meu pudim Já declarou guerra contra a terra e contra mim Só porque eu não fiz carinho na barriga e no rabinho O cachorrinho caramelo tá correndo atrás de mim Que é o ingresso da Barbie, minha base tá whipin Em qualquer lugar que eu vou, aparece outros mil É a tropa caramelo terminando o Brasil Eu tentei botar coleira de bobeira e ele fugiu É a tropa caramelo terminando o Brasil Alguém pegou meu bolo de aniversário e ninguém viu É a tropa caramelo dominando o Brasil Não tem como correr dele e esse bicho evoluiu É a tropa caramelo dominando o Brasil Ele ativa o modo turbo parecendo Max Steel É a tropa caramelo dominando o Brasil O cachorrinho caramelo tá correndo atrás de mim Que é o meu chinelo, minha camisa e meu pudim Já declarou guerra contra a terra e contra mim Só porque eu não fiz carinho na barriga e no rabinho O cachorrinho caramelo tá correndo atrás de mim Que é o ingresso da Barbie, minha base tá whipin Em qualquer lugar que eu vou, aparece outros mil É a tropa caramelo dominando o Brasil